Ah, quero cantar a ti, esta canção Desculpeirás o meu sol, o teu mar, a brilha do meu coração E amor, a sonhar, e a vida sem vá, não me derra na paz Impressionante essas imagens, né? Realmente, impressionam Impressionam porque o governo suspendeu o carnaval, né? Suspendeu o carnaval A prefeitura de Olinda suspendeu o carnaval Impressionam porque neste momento nós estamos no recrudecer da pandemia Mesmo com mais de 70% da população brasileira vacinada com duas doses Mais de 400 milhões de doses de vacinas distribuídas para estados e municípios Nós estamos enfrentando uma situação difícil e até certo ponto Inexplicável do ponto de vista científico É porque eu, por exemplo, não consigo alcançar a explicação Nós estamos entrando no terceiro ano da pandemia Nós estamos com grande parte da população do ocidente vacinada E ao mesmo tempo estamos enfrentando essas situações Essa coisa que aconteceu em Olinda, né? Houve apelo para não fazer Sim, mas eu recebi diversos vídeos também Postagens em que me marcaram Porque houve um casamento de uma pessoa ligada ao governo E por conta de um casamento Eles fizeram uma festa Uma festa enorme com grande aglomeração E aí? O PROCON não foi lá O PROCON que andou visitando alguns clubes Alguns estabelecimentos comerciais neste final de semana Pelo menos nesta festa nós não temos conhecimento de que foi Com referência à Olinda Nós tivemos conhecimento que a polícia militar esteve lá e dispersou Mas de pouco adianta Porque o próprio Conselho Regional de Medicina No nosso estado aqui em Pernambuco E o Sindicato dos Médicos Estão alertando Que o fato do governo ter permitido festas com até 3 mil pessoas Essas festas que estão acontecendo direto Elas podem apressar a transmissão Eu usei o termo apressar Porque alguns médicos estão dizendo que essa situação é inevitável Não adianta correr dela Vai acontecer como ocorreu em vários outros países E eles estão acompanhando o que aconteceu no Reino Unido Eles estão acompanhando o que está acontecendo na França Na Alemanha O que está acontecendo na Espanha Na Itália E principalmente Portugal Por que a gente chama a atenção sempre de Portugal? Porque Portugal é hoje o país mais vacinado do mundo Mais vacinado do mundo Portugal tem a população do meu estado Portugal tem a população de Pernambuco E Portugal vive uma situação dificílima da Covid E não dá pra gente comentar aqui Ah, porque Talvez seja só a variante Sim, mas não disseram que a vacina Sim, mas a variante Sim, mas E a imunidade de rebanho São coisas assim que não dá pra explicar Uma outra situação que já vejo alguns cientistas falarem Alguns cientistas comentarem É o que está acontecendo na África A África Num primeiro momento A Organização Mundial da Saúde alertou Para o continente africano Que poderia acontecer uma verdadeira tragédia Um número de mortes alarmantes Por que que não aconteceu? A África é o continente menos vacinado Menos vacinado E é o continente com menos mortes Até este momento da pandemia Explica isso Eu não consigo explicar Por isso que eu estou dizendo pra você Eu não consigo explicar Tá? Não tenho condição de explicar Inclusive não dá pra explicar o fato De terem detectado pela primeira vez A variante Ômicron na África do Sul A África do Sul só tem 36% da população vacinada com duas doses E a África do Sul já está em baixa Em baixa Eu vou tentar mostrar pra vocês Ao longo do programa de hoje Antes de mostrar os números que nós temos aqui Números atualizados As estatísticas Pra você ter uma noção exata Do que está acontecendo hoje Até porque você está vendo A todo instante A todo momento Eu, por exemplo, já estou vendo aqui Na questão de filhos meus Que estão na escola E de repente alguém testa positivo E aí a sala fecha E aí volta pra aula Não presencial A aula online Isso vem acontecendo A gente está observando Os médicos Os enfermeiros Trabalhadores de hospitais Que estão testando positivo Estão deixando de trabalhar E isso está pressionando O sistema de saúde Mas tem outras coisas acontecendo Nós tivemos aqui Recife Região metropolitana E até algumas cidades No interior do estado Chuvas Com ventos E teve gente Que ficou Sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo Sem energia elétrica Sem energia elétrica Na região metropolitana Uma situação Verdadeiramente absurda Mas tem a situação de São Paulo Que está enfrentando Chuvas fortíssimas E para você ter uma ideia Há dois anos Quando eu visitei O Rio São Francisco Ali naquela região de Piranhas Tem vídeo também No nosso canal de viagens Aqui no Youtube No setor de viagens Nosso site Cardinal.com.br O pessoal falava da seca Eu inclusive demonstrei Numa parte do vídeo A quantidade de água Que o Rio tem Quando Vem a enchente E neste momento Toda aquela área Onde eu caminhei Eu andei Ela está Completamente coberta O Rio São Francisco Está Com muita água Muita água Tem gente até falando aí Sobre a questão de barragens As hidroelétricas Que precisa segurar Um pouco dessa água Porque depois vem seca Isso é cíclico É cíclico Mas enquanto Em algumas regiões Chove muito Em outras não chove A situação agora É São Paulo Nós já tivemos aí A Bahia Onde houve uma situação Muito séria De calamidade E hoje Estamos vendo A situação de São Paulo Mas aqui no meu estado Eu hoje vi Duas situações Que Envolvem Uma situação Criminal Mas completamente Diferentes Uma delas A insegurança A insegurança E a ausência É do estado Na reforma Do cidadão Aquela situação De ressocialização É linda Tá Quando o jurista Fala Comenta O assistente social Mas na prática Difícil Funcionar Nós tivemos aqui Na área Do viaduto Capitão Temudo Que fica Na jornada Bezerra Quase em frente Ao principal Fórum De Pernambuco Principal Fórum Ou seja O palácio Da justiça Onde se toma As decisões Judiciais Um cidadão Vinha de bicicleta E foi atacado Por três pessoas Ele reagiu Duas morreram Uma fugiu O cidadão Era um sargento Da polícia militar Isso foi Hoje de manhã Hoje de manhã Na frente De todo mundo E depois Mais tarde Quase no mesmo Local Acontece Um acidente Uma senhora Vinha no carro Fez uma manobra Bateu Numa motocicleta E o acidente Teve uma vítima Fatal As pessoas Estão dizendo Que A condutora No momento Que ela fez A manobra Brusca Ela estava No celular Isso é evidente Que vai ser investigado Mas não é incomum Você mesmo Deve saber disso Essas coisas Acontecem direto No nosso país Fora Evidente A pessoa que bebe Dirige Isso é direto Mas a pessoa Pega Tá lá no carro E aí Não vai dar uma olhadinha Na rede social Quando bota O olho Pra baixo Toma um susto E provoca Um acidente Infelizmente Isso voltou A acontecer Vou compartilhando A minha tela Aqui Pra mostrar Pra vocês Uma situação Que muitas Pessoas Que me seguem Twitter Instagram Facebook Houve até comentário No Youtube Sobre o comboio Da liberdade Os caminhoneiros Que estão causando Caos Em Ottawa Após o segundo dia De protestos Contra o passaporte Da vacina O que é o passaporte Da vacina? É Você Na hora que vai entrar Numa padaria Vai entrar num show Vai entrar num estádio De futebol Você Ser obrigado A apresentar O comprovante Que você tomou vacina Os caminhoneiros Também estariam Sendo obrigados Quando eles passam Naqueles pedágios E tal A dar o comprovante De vacina E eles Estão revoltados Com isso E fizeram Um protesto Enorme Deixa eu ir mostrando As imagens Pra você ver A dimensão Do problema A dimensão Do problema Um protesto Contra a exigência Do passaporte Da vacina Para caminhoneiros Que cruzam a fronteira Entre Estados Unidos E Canadá Paralisou O Tau Pelo segundo dia Consecutivo Milhares de manifestantes Se juntaram Ao chamado Comboio da Liberdade Na capital Canadense Quando o jornal Aqui Está dizendo Que milhares De pessoas Se juntaram Significa Que o protesto Neste momento Ele não é mais Apenas de caminhoneiros O protesto Ganhou Uma condição Muito diferente Inclusive Ouça o som Dessa postagem É uma tribo Voltando aqui A minha tela É aquela história Que eu sempre digo Para vocês 2 mais 2 Tem que dar 4 2 mais 2 Tem que dar 4 Não existe Essa história De 2 mais 2 Dá 5 E eu estou mostrando Aqui Os dados Estatísticos Neste momento Da Covid-19 Na África do Sul A África do Sul Foi o primeiro País A detectar A variante Ômicron Inclusive Vários outros países Resolveram Fechar as fronteiras Para a África do Sul Incluindo o Brasil Incluindo o Brasil Houve um assim Uma comoção Não Porque não sei o que Não sei o que E no final das contas Nada disso adiantou A tal variante Ômicron Provavelmente Já estava presente Em outros países Há até dúvida Se realmente A variante Ela apareceu Pela primeira vez Lá na África do Sul Ou se apenas Foi detectada Pela primeira vez Na África do Sul Observe o gráfico Aqui ó Da situação É muito interessante Esse gráfico Vai passando Você vai vendo O alto e baixo Pico Aí um período De bonança Aí depois Mais pico Outro pico E aí nós tivemos Esse último pico Esse aqui ó Exatamente da Ômicron Viu ó Olha aqui ó Dezembro Tá vendo Aí ó Agora Olha a queda De número de casos Isso aqui é a África do Sul Viu África do Sul Na questão de mortalidade Nós temos uma pressão Neste momento De novo Nada comparado Em outros momentos Mas há uma pressão Na mortalidade Neste momento E a vacinação Vejam vocês A vacinação Vou ver aqui Com você O último dado É o que Vinte e oito Parece que tem um dado De trinta Trinta de janeiro Totalmente vacinados Vinte e oito por cento Da população Só 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 E aí neste momento A pressão Está desse jeito Aqui ó Queda Tá Queda Ao contrário do Brasil O Brasil Já tem mais de setenta por cento Da população vacinada E o Brasil Está numa situação Seríssima A média De casos Só faz crescer Só faz crescer Tá E Mortalidade também Ó Tá em alta Tá vendo Ó Nada comparado Com Abril Né Que foram Os piores dias Aqui da pandemia Pra nós Mas nós já estamos Aqui numa média De sete dias De quinhentos e quarenta Alguns médicos Dizem que nós Poderemos ultrapassar Os mil Casos de mortes Por dia A vacinação Continua avançando Vejam vocês ó Setenta ponto cinco por cento Totalmente vacinados Nesse momento No Brasil E Me parece Que Não existe Uma correlação Da vacina Com essa variante A não ser que Eu esteja doido Né Aqui ó África do Sul Com vinte e oito por cento Apenas da população vacinada Brasil Com Setenta por cento Da população vacinada E ó Esse pico de casos Realmente Não dá pra entender Não dá pra entender Aí deixa eu mostrar aqui Né Vou puxar a sardinha Pro meu lado Vou mostrar Portugal Que tem Como sempre digo A população Do estado de Pernambuco Nove milhões e seiscentas mil pessoas Portugal tá vivendo Pico Olha aqui ó Olha a média Dos sete dias Cinquenta e cinco mil Secentos e vinte e três casos Tá vivendo também Pico de morte Porque ó A mortalidade Aumentou A média dos sete dias Quarenta e um casos População vacinada Olha Olha a vacinação Aqui ó Estamos com oitenta e nove por cento Da população vacinada Totalmente vacinada Com duas doses em Portugal E Portugal enfrenta Essa alta de casos E também de mortes Porque voltou a ter Uma mortalidade alta Pico em Portugal Você vai vendo Foi janeiro de dois mil e vinte e um Onde se chegou a ter Média de sete dias De quase trezentas pessoas morrendo Pernambuco Eu posso dizer a vocês Que nós já ultrapassamos aqui no estado Setenta por cento da população vacinada Inclusive na área metropolitana Vários municípios acima de oitenta por cento De vacinados E nós estamos em alta de novo Olha a alta A média Nos sete dias Quatro mil cento e quatorze casos Tá E a mortalidade Está lá embaixo Mortalidade lá embaixo ainda A média De mortes Nos sete dias Sete mortos Agora A população nossa É a mesma de Portugal Os cientistas estão dizendo Que nós vamos viver Coisa parecida com Portugal Olha Portugal Quarenta e uma mortes De média Novos casos Olha o pico Cinquenta e seis mil casos De média De média Vacinação Altíssima E mesmo assim Portugal enfrenta Uma situação Pior Que o estado De Pernambuco Eu peguei uma postagem Do médico Roberto Zé Ballos Ele está atendendo Em UTI E tem uma clínica Para tratamento De covid O médico Tenta acalmar E explicar O que está acontecendo Nesse momento Olá queridos amigos Vamos pontuar Alguns números Temos que pontuar Para não fazer Uma interpretação errônea Que pode gerar pânico Então vamos lá No auge Da variante Da amazonense Nós chegamos a ter Cem mil casos Num dia Registrando óbitos De quase cinco mil Pessoas no dia Então isso que fique bem claro E naquela época Eram pessoas Até sadias Que a gente tratava Eu nunca tive Tanto trabalho Porque era uma variante Extremamente agressiva No momento atual A Ômicron Continua se comportando De uma maneira Muito pouco agressiva Tanto é que Com duzentos e quase Sessenta mil casos Num dia Você vê uma média Móvel De quinhentos e noventa e sete Óbitos O que a gente tem que olhar E eu andei pesquisando Por aí com colegas Que trabalham nas UTIs Sem contar a UTI Que eu frequento O que acontece Conversei com uma amiga minha Na UTI pediatra De um estado Que tem 13 leitos Ela comentou comigo Que tinham realmente Covid dispositivos Mas todas essas crianças Elas tinham comorbidades Então o que acontece É o que aconteceu Lá em Nova Iorque Também Quando falaram Que as crianças Estavam lotando As UTIs Não é isso Você tem que ver Quantas crianças Saudáveis Estão precisando Ser internadas Porque essas crianças Que tem doenças Elas internam Por outras coisas E aí como a Omicron Está se espalhando Muitos delas Vão estar positivos Com a Omicron E a mesma coisa Aquele pessoal Que chegou de um local Por exemplo De Trancoso E estavam todos Positivos Sem perceber Eles só perceberam Que estavam positivos Porque iam viajar E tiveram que fazer o teste Então tem muitas pessoas Que tem doenças E que acabam sendo Internadas com Covid Eu mesmo tive dois casos Assim Dois idosos Assim Que tem Que internaram Por uma pneumonia Ou por uma insuficiência Cardíaca Estavam positivos Para Covid Mas o Covid Não se manifestou Então eu tenho Outros dois casos Esse é um caso chato Mas vai evoluir bem também Que é que tomou Corticoide no início E aí ele inflamou Esse realmente Internou por Covid É uma pessoa De cinquenta e poucos anos E uma senhora Que estava se recuperando Do Covid Com oitenta e dois anos Teve uma infecção Mas com certeza Nós estamos dando Suporte Para dar tudo certo Então o que eu quero Que vocês saibam É deixar bem claro Que dos duzentos e sessenta Mil casos registrados Essas quinhentas Ou quase Seiscentas Fatalidades Vocês tem que ver Se essas pessoas Têm comorbidade E é fácil Checar isso É só conversar Com alguém Conhece algum médico Que trabalha em UTI Você não vê Uma pessoa saudável Se internando Uma criança saudável Se internando Isto É um fato Então vamos guardar As proporções Antigamente tinham Cem mil casos Com cinco mil mortes Hoje tem duzentos e sessenta mil casos Com quinhentas mortes E nenhuma dessas mortes Obviamente é É desprezível Porque para Para os familiares Dessas pessoas São cem por cento Mas pode ver São a maioria das pessoas Que estão Nessas condições São pessoas que têm Outras doenças associadas Então elas podem até Estar positiva Para a covid Mas o que motivou A internação Foi outra situação É o que eu estou vendo E basta vocês Olharem para o lado E verem Quantas pessoas Vocês veem Que pegaram a Omicron Vão ser quase todo mundo E a evolução Dessas pessoas Vamos observar A observação É muito importante Então esses são os fatos E se falarem Que a média móvel Aumentou Aumentou Tanto de infecção Quanto de fatalidades Mas nem se compara Ao que era Lá atrás E nem se compara Quando você analisa Cada um desses casos Que estão internados Ou que falecendo Você tem alguma explicação Para esses números Que nós temos mostrado Que disse o médico Aí o Zé Balos Coloca aí nos comentários Bota nos comentários Para a gente dar uma olhadinha Tá Eu sempre leio Gosto de me atualizar Com vocês Para saber O que a população Está pensando Eu lembro apenas Que nós começamos A ter Esse aumento De casos A partir do final De ano Final de ano É O pessoal Teimou Fez Réveillon Aí fala assim Não Mas teve Município que cancelou Não Mas não foi todo mundo Não foi todo mundo Inclusive Me marcaram Numa postagem aqui Dizendo que teve Um determinado Cantor daqui Do meu estado Que faturou Numa única Apresentação No Réveillon No Réveillon 200 mil reais 200 mil reais Então teve Muita farra Teve muita festa E a situação Meus amigos Tem uma tendência Tá De aumentar Isso aí Não temos A menor dúvida A situação É Uma tendência De alta Agora Por exemplo Eu tenho uma explicação Para Portugal A gente demonstrou aí A situação De Portugal Existe uma explicação Portugal de novo Viveu o processo eleitoral Eleição Porque o político Fala uma coisa Não Faça isso Não faça aquilo Mas na hora da eleição Ele quer ganhar a eleição Ele promove aglomeração Tem festa Tem comício Tem show Vai nas casas É aquela comitiva E nós tivemos aqui Na última eleição Municipal Aumento de casos Lembra não? Explodiu Explodiu E agora A gente já está vendo O carnaval antecipado Olha a Olinda Como é que está Quero cantar A ti Esta canção Desculpe A gente O meu sol O teu mar A minha Meu coração E amor A senha E a Olinda Sem paz Não Me der Carnaval Bom meus amigos O teste do olhinho Que é conhecido como O teste do reflexo vermelho Feito ainda na maternidade Até 72 horas de vida do bebê É o primeiro exame Que ajuda Na detecção precoce De doenças oculares Que podem afetar as crianças O alerta foi dado Numa nota conjunta Assinada pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia E pela Sociedade Brasileira De Oftomologia Pediátrica O jornalista Tiago Leifert E sua esposa Daiana Garbin Anunciaram Que a filha de um ano Tem a doença E fizeram Um alerta aos pais Vamos conferir Oi pessoal A gente está aqui hoje Para conversar com vocês Sobre um assunto Muito importante No comecinho de outubro Do ano passado A gente descobriu Que a nossa filha Lua Está com câncer Ela está com um tipo De câncer nos olhos Muito raro Que se chama Retinoblastoma É um câncer Que acontece Nas células da retina Elas acabam tendo Um crescimento desordenado E acaba formando tumores Que pode ser em um olhinho só Ou como no caso Da nossa filha Bilateral Ela está com um tumor Em cada olho É muito difícil Descobrir esse câncer E é por isso Que a gente está gravando Esse vídeo para vocês Normalmente ele é um câncer Que acontece Em crianças muito pequenas Antes dos dois Ou três anos de vida Quando a criança Ainda não fala Está muito pequenininha Então ela não consegue expressar Que ela não está enxergando mais E os pais também Não percebem A gente teve muita sorte De descobrir Porque a lua sempre Aparentemente Enxergou tudo Enxergava um fiozinho De cabelo Uma sujeirinha no chão E a gente nunca imaginou Que algo estivesse Impedindo a visão dela Só que aí o Thiago Começou a perceber É um movimento estranho No olhinho da lua Era como se o olho Como é que fazia? Um movimento irregular Um movimento irregular Ele me olhava meio de lado Também às vezes E ele me dizia Dai, tem alguma coisa de errada No olhinho da lua Eu dizia Para de ser chato Não tem nada Está ótimo Ele insistia Dai, tem uma luz branca Estranha no olhinho da lua E até que um dia Eu percebi um reflexo branco Como se fosse um olho de gato E aí que a gente levou ela Ao oftalmologista E recebemos esse diagnóstico E aí a gente A gente já está tratando Há quatro meses E a gente pensou Longa e duramente Se a gente ia falar alguma coisa E o consenso na família Amigos Era que não Que a gente não deveria falar nada Que a gente Deveria focar aqui No tratamento E vocês que acompanham o casal Vocês sabem que a gente É extremamente discreto Na nossa vida pessoal Dificilmente a gente posta Alguma coisa Da nossa vida aqui Do nosso dia a dia A lua raramente aparece No vídeo da Dai Ou no meu Muito, muito raramente A gente posta Nossos sobrinhos também Então a gente falou Cara, vamos seguir aqui Na nossa privacidade Que é o que a gente Preza muito Só que depois Da última químio da lua E ela já fez quatro A gente começou A mudar um pouco de opinião Uma coisinha Começou a nos incomodar Assim como eu estava Me incomodando Quando eu achava Que tinha algo de errado Que é saber tudo Que a gente sabe hoje E não dividir com você Que está nos assistindo Que é pai, mãe Que está cuidando de um bebê Pode ser uma babá Que está cuidando de um bebê Ou uma vovó Um tio Ou alguém que está cuidando de um bebê E falei para a Dai Outro dia Falei, cara Meu sonho O que eu mais gostaria É que, sei lá Em agosto, julho Maio do ano passado Eu estivesse navegando Pelo Instagram Ou no meu WhatsApp E eu Tivesse acesso A um vídeo De um casal Dizendo O que está acontecendo Com a filha dele Sobre retinoblastoma Então eu estou fazendo Então eu estou fazendo Esse vídeo Junto com a Dai Não porque a gente Está pedindo energia positiva Claro que a gente está Se vocês quiserem mandar A gente agradece muito Que a gente está precisando Mas é porque Se a gente conseguir Fazer com que um casal Leve uma criança Antes do que a gente conseguiu Missão cumprida E a Lula vai ficar Muito feliz também Então Vai imediatamente Procurar um oftalmologista Na mesma hora Estrabismo Ah, todo bebê tem Beleza Mas mesmo assim Está com estrabismo? Vai procurar um oftalmo Vai conversar Eu não estou falando pediatra Não Vai procurar um oftalmo Um especialista em olho E mesmo se você Nunca viu nada disso No seu bebê Vá no oftalmo No primeiro ano de vida Por favor A gente vai levar a criança No oftalmo Com 6, 7 anos Alfabetizando Lá na frente A criança começa a dizer Que está com problema de visão E nós aprendemos que não Mesmo se a Lua Não tivesse o retirobastoma A gente deveria ter levado a Lua No oftalmo No primeiro ano de vida A gente fez porque a gente Achou que tinha algo de diferente Mas deveria ter levado Então você que está nos assistindo Por favor Viu alguma coisa diferente No olhinho do seu bebê Vai atrás Nossa intenção É que você descubra Antes do que a gente descobriu Como a Day estava falando A gente descobriu No grau E Que é o máximo Não tem sido fácil A gente teve sorte No que a gente teve sorte A Lua está enxergando bem Do olho esquerdo O olho direito Ainda está precisando De mais trabalho Mais cuidados Que é o que nos preocupa Agora nesse momento A gente não sabe Se a gente está no começo No meio No fim do tratamento Isso ainda é uma luta Dia a dia Que a gente vai levando Mas nós estamos bem E a gente quer que você Que está nos assistindo Fique melhor do que a gente Que você chegue antes No diagnóstico Que você vai procurar ajuda antes Pegue ele pequenininho Vai pra cima E mata ele ainda pequenininho Pra que você não tenha Que ficar muitos Muitos meses Na batalha Como a gente está O mais importante Em qualquer tipo de câncer Vocês sabem disso É o diagnóstico precoce No caso do retinoblastoma Quanto antes você Pois é pouco espaço É muito pequenininho Porque o olhinho é apertadinho Então o tumor vai crescendo E vai empurrando Vai descolando toda a retina E a criança pode ficar cega Pode ter que remover O olhinho inteiro Às vezes os dois olhos Então é muito importante Descobrir o quanto antes Então a nossa ideia A nossa intenção Com esse vídeo É diagnóstico precoce Pra todos os tipos De câncer infantil Câncer adulto também A gente já sabe disso Mas como essa é uma doença Muito rara Tem cerca de 200 casos No Brasil por ano É raríssimo A gente nunca 200 casos A gente nunca tinha ouvido falar E talvez se um dia Como o Ti falou A gente tivesse ouvido Alguém contar É olha Existe isso É ia ficar sementinha A gente ia ficar muito feliz E a gente talvez Teria ido ao médico antes E enfim E a nossa ideia é que Você possa fazer um diagnóstico Antes do que a gente Você possa salvar A vida do seu filho Ou das crianças Da sua família Das crianças que você cuida Preste atenção Nos olhinhos Das suas crianças E pra você Que acompanha a gente Que vai ficar preocupado Ou preocupada A gente tá Lógico que é muito difícil Acho que isso explica também Nosso sumiço Acima do normal Das redes sociais A Dayna é mais ativa Do que eu Eu desapareço com frequência Mas desapareci bem mais Porque a gente tá A gente ficou muito abalado No começo Foi isso que me tirou Do The Voice Brasil Até foi isso que a gente Não tinha comentado com vocês Agora a gente tá Agora a gente tá começando A se organizar A tentar trabalhar A tentar viver de novo Mas não se preocupem A gente tá bem E eu vou trazer a Lua aqui Pra vocês darem uma olhada nela Que ela tá ótima Ela é a melhor da família Ela só quer Lomber maçaneta Que eu vou pegar Eu vou pegar Cadê meu nenê? Aqui ó Acabou de acordar da soneca E a oi pro pessoal Ela tá se vendo na tela Olha o meu amor É o bebê? Eu vou pegar o Zé É o meu Cadê o beijo pro pessoal? Ai que coisa linda Você quer descer meu amor? Você quer descer? Você não quer ficar aqui mais? Você quer ir embora? Você quer ir com a gente? Tchau Então beleza Tchau 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 Então como vocês podem perceber Ela tá com o cabelinho ainda intacto Porque a forma de fazer a quimioterapia No retinoblastoma Algumas crianças Conseguem E ela conseguiu É através De um cateterismo É intraterial Então eles colocam o remédio Só ali no olho Bem especificamente no olho Ele acaba indo um pouco Pra circulação Mas não o suficiente Pra ela ter Efeitos colaterais graves E ela tá aí ainda Super alegre Cheia de energia Se dependesse dela A gente jamais descobriria E é por isso que a gente tá Mandando esse vídeo pra vocês também Porque se depender da criança Vai ser muito difícil Eles se adaptam Eles são plásticos O cérebro deles se adapta na hora Se o meio da retina Tá ocupado por um tumor Ele vai começar a enxergar pelo lado E você não vai perceber Se você não levar no oftalmo Bom, estamos chegando ao final Do nosso programa de hoje E gostaria apenas De fazer meus Os comentários De muitos professores Desse país Sobre aquele reajuste De 33% Que foi dado pelo governo federal Para o piso salarial Dos professores No Brasil Eu queria dizer pra vocês Que a verba De educação No Brasil É um dinheiro Carimbado Esse dinheiro Carimbado Ele pertence Ao povo brasileiro Não pertence A político nenhum E por que Que eu tenho que dizer Isso pra vocês? Porque prefeitos Governadores Se arvoram aí Vez por outra Ah, porque eu não tenho dinheiro Sim, mas se o dinheiro Não tá chegando Rapaz Como é que você não tem o dinheiro? Você tá utilizando De outra forma De outra maneira Aqui no meu estado O Ministério Público Federal Juntamente Com o Tribunal de Contas Da União Alguns órgãos Públicos Inclusive O Ministério Estadual De Contas Tentando tirar O pagamento De aposentadorias Com o dinheiro Do Fundeb O Fundo Básico Da Educação Aqui no meu estado Aqui no meu estado Ora, se você paga Aposentado Com dinheiro Que é para A educação O professor Que tá entrando O professor Que tá na ativa Ele Não vai ter aumento De salário E muitos municípios Já disseram Que não vão pagar O novo salário mínimo Do professor O que é um absurdo O que é um absurdo Nesse momento Que a pandemia Recrudece Nesse país Mais uma vez A gente tem o exemplo De escolas públicas De péssima qualidade Escolas Aqui no meu estado Que nem banheiro tem Dinheiro tem Mas alguém comeu E não venha me dizer Que foi o gato não Porque alguém comeu E infelizmente Esse alguém Ainda não foi alcançado Pela justiça Esse alguém Não foi ainda Para a cadeia Muito obrigado Um bom dia Cardinô Cardinô